Sr. Presidente, caros colegas vereadores, votaremos sim ao pedido de informação, no meu ponto de vista, nesse momento desnecessário, porque o vereador Renato já tem em mãos todas as informações que a vereadora pediu. Então, e todos os vereadores irão receber o arquivo das informações. Essa é a nossa posição, o pedido de informação vai demorar 30 dias para acontecer, demoraria 30 dias para acontecer, e se tivesse usado o caminho da informação direta, como já está acontecendo, os vereadores já têm em mãos todas as informações. É isso, Sr. Presidente, caros colegas vereadores, votarei favorável.